Olá, senhores, sejam novamente bem-vindos ao canal. Se você não me conhece, eu sou o Dr. Sandro Gonçalves e montei esse canal aqui para te mostrar como que funciona o processo legislativo, como que as leis são feitas em prol de vocês. Olha só, a pauta que a gente está lutando e que eu estou mostrando para vocês agora é a suspensão dos consignados. Então, presta atenção para você entender por menor como que está acontecendo e como que está o andamento, tá? Olha só, antes eu vou te pedir para se inscrever no canal. Se você estiver assistindo pelo Instagram, vai lá no meu canal e se inscreve, que isso faz toda a diferença para que eu possa ir atrás dos políticos, tá? Lembrando que hoje a gente tem uma live sobre esse assunto com o deputado federal Denis Bezerra, ele que foi autor daquele projeto de lei que suspendia a inclusão do nome no SPC e Serasa, é autor de um projeto de lei de suspensão dos consignados também e também é autor de um projeto de lei que já está na mão do presidente para a sanção que suspendeu as parcelas do FIES. Então, ele é um ferrinho defensor dessa pauta. Então, através desse canal que eu consigo trazer ele aqui para a gente, digamos assim, criar as melhores estratégias para que isso possa ser aprovado, tá? Então, presta atenção como que está, porque eu vou te explicar. Muita gente ficou preocupada com o áudio do Rodrigo Maia, que falava que não era interessante pautar o processo da suspensão dos consignados. Olha só, mas eu quero explicar para vocês que não é bem assim, não. Que não é para desistir que a luta ainda continua. Preste atenção. A gente conversou muito, muito com o deputado federal N.U.V.R. O N.U.V.R. ele é líder do PT na Câmara dos Deputados. Tá, mas por que o N.U.V.R.? Deixa eu explicar. Então, você vai entender certinho aonde está a nossa estratégia e por que estamos escolhendo cirurgicamente os deputados que a gente está indo atrás, tá? Existem duas grandes bancadas, para que você entenda. Quando o Bolsonaro se elegeu, a maior bancada era o PT, mas o Bolsonaro trouxe de imediato a bancada do PSL. Então, se tornaram duas grandes bancadas. A bancada do PT, que é a maior, e a bancada do PSL, que é a segunda maior, tá? O fato é que quando o Bolsonaro saiu do PSL, houve uma ruptura do PSL. Então, de certa forma, a bancada do PT é a maior dentro da Câmara, tá? É fato. E o N.U.V.R. é líder do PT na Câmara. É lógico que a gente vai atrás de quem está mais forte. Então, fomos atrás do N.U.V.R., que foi muito, muito solisto, nos atendeu e brigou e abraçou a causa. Agora, deixa eu te explicar. O porquê que o título desse vídeo é Votação Próxima. Por que que está perto da votação, mesmo que o Rodrigo Maia falou que não vai pautar? Quem tem poder para pautar ou não é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Só que a questão é a seguinte, se o líder da maior bancada pede para que ele paute e ele não pautar, o presidente da Câmara perde força. Imagina o presidente da Câmara precisando pautar ou precisando que se vote alguma coisa e o líder da maior bancada falar, não, quando eu te pedir para pautar uma matéria você não pautou, agora ninguém vai votar a favor. O líder, ele dá as coordenadas de como o partido vai seguir. Então, olha só, se o próprio NVR falou que já conversou e que vai ser pautado em breve, vai ser pautado em breve. Ele tem essa força. Então, quando eu falo para vocês que aqui é um canal que não tem direita nem esquerda, mas tem um advogado brigando por um processo legislativo, essa é a pegada. Essa é a jogada, é agir de forma estratégica para que a gente consiga colocar em votação. Agora, se o líder da maior bancada está pedindo para colocar em votação, são 54 parlamentares, se eu não me engano, ele já vai trazer com 54 votos. O Major Olímpio, que é do PSL, que é da segunda maior bancada, já declarou apoio. Então, a gente está indo atrás das maiores bancadas para buscar apoio. O Álvaro Dias, tivemos uma live aqui com ele já, do Podemos, já falou que vai trazer apoio. Então, o que a gente está fazendo é articulando. Tem muita gente aí que fala que a gente não está fazendo nada. Não está fazendo é porque essa pessoa que não está e não assiste o que a gente está fazendo. Então, o que eu quero que vocês entendam, que vocês compreendam, é que se está fazendo muito, sim. Olha só, e a gente não pode esquecer de forma alguma de agradecer o Movimento Acorda Sociedade, que são várias entidades que se uniram em prol de vocês. É eles que estão conseguindo esse link para a gente trazer os políticos até a gente. Então, eles têm essa força e agora a gente está com o apoio deles, para que a gente possa trazer aqui e convencer. Então, eles me trazem e a gente conversa e convence. Está assim, está assim que está funcionando. Então, a gente tem que agradecer muito a todas as entidades que fazem parte do Movimento Acorda Sociedade. Cada um deles está trabalhando arduamente para que a gente consiga. Não é fácil a gente estar lutando contra bancos. Isso é fato. São gigantes, são gigantes. Mas a gente tem que fazer da melhor forma possível e a gente tem que fazer de forma estratégica. Então, eu agradeço a vocês que ficaram aqui no vídeo e que compreendem a luta que está sendo travada. É uma luta árdua mesmo. Muito árdua. Fiquem aqui e vejam o vídeo do deputado, líder do PT, o Enio Verne, que trouxe essa informação para a gente de que vai ser pautado logo sim. Muito obrigado. E nunca, nunca se esqueçam que juntos somos mais fortes. Olá, amigos, olá, amigas. Quem está falando aqui é o deputado federal Enio Verne. Sou líder da bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados. Estamos aqui para manifestar o nosso apoio ao PL 3128, já aprovado pelo Senado e que em breve será pautado aqui na Câmara, que trata da suspensão por quatro meses da parcela dos empréstimos consignados. Entendemos que essa é uma luta que o movimento Acorda Sociedades tem desenvolvido, mas também é uma luta de toda a sociedade, em especial dos trabalhadores, que durante dificuldades precisaram apelar para o consignado e agora boa parte desses trabalhadores estão sem receber salários e, portanto, sem a mínima condição de honrar esses compromissos. A nossa expectativa é que esse projeto seja aprovado, dando um fôlego assim àqueles que trabalham, produzem a riqueza desse Brasil, mas, neste exato momento, não têm condições de pagar essas contas. Por isso, contem com a bancada do PT no meu nome e dos 54 parlamentares que dela fazem parte. Um grande abraço.